Boa tarde a todos e bem-vindos a Washington DC. Espero que tenham umas duas semanas de curso muito agradáveis. O meu trabalho é muito fácil. Eu vou fazer perguntas sobre, isto é, vocês podem ter várias perguntas sobre os desafios e as dificuldades e tudo isso, mas não vão ter a resposta imediata. Vamos falar sobre os desafios da África. Quanto às tendências, há outro banco de dados e programas de dados, além da ACLED, em que mostra que metade do mundo está em conflito. E em África, também incluídos. Há 150 e em África, 70 e 75. É uma proporção deprimente. A segunda coisa é que vimos um aumento da violência contra as populações civis, especialmente depois de 2010, os levantamentos que se verificaram desde então. E a terceira tendência é a falta de vontade em negociar e estabelecer regras. Há resoluções que são negociadas contra esses grupos mencionados, os jihadistas ou outros grupos insurgentes. Quando se pensa em vitórias militares, temos que pensar nisso. Foi-me pedido que falasse sobre os fatores determinantes. Os principais para os conflitos é a concorrência entre as elites, e os conflitos que levam a maior parte desses conflitos do topo para a base. Em África, não houve muitas revoltas da base para o topo. O que se vê agora é mais lutas interinas entre as elites. E realmente resume-se tudo isso na concorrência entre as elites. Há um fenómeno que eu chamo de rebeldes do governo, porque há casos em que as forças militares se separam. Vemos isso na Somália, Sudão, do Sudão. É um oxímoron, mas é isso que vemos em África do momento. E o fator, a causa desses conflitos, muitas vezes é baseada nas alterações climáticas. Não é uma violência baseada nos Estados, mas se pensarmos nas comunidades de agricultores e pastores, isso acontece muito. Há a degradação dos solos nas últimas décadas, e isso é importante nessa história. Um dos desafios que eu acho que os senhores e senhoras vão discutir aqui é que, por exemplo, eu faria algumas perguntas para ilustrar isso. O primeiro desafio é gerir as expectativas, quer seja do fórum internacional ou local. As pessoas em África esperam os padrões semelhantes ao que se vê no resto do mundo, e as organizações têm dificuldade em realizar isso. As expectativas, então, são um dos desafios. A segunda pergunta ou desafio é o emprego de jovens. Se empregarmos os jovens e para que eles tenham uma melhor perspectiva do futuro, a situação vai piorar. Como arranjar empregos remunerados para os jovens? E eu ligo isso diretamente às questões de paz e segurança. E depois, como dialogar com os jihadistas? Não constituem todos os insurgentes e milícias no continente, mas eles têm um papel muito importante. Nós não temos um modelo para negociação e diálogo, como falar com Al-Shabaab, Boko Haram, com o Estado Islâmico, etc. A quarta questão é sobre o mundo da criminalidade, das atividades ilícitas. Vários desafios nessa área. Muitos insurgentes também mergulham. O mundo das atividades e mercados ilícitos corrompem as forças de segurança. Como lidar com esse mundo ilícito? É o número quatro. E a minha sexta questão, de que vão falar, é a propaganda ao modo antigo, que é equivalente à desinformação. A revolução digital, porque passamos, significa que os humanos não estão no centro da propaganda. Estamos a lidar não com seres humanos, mas com a informática e como entender os desafios, como lidar com a desinformação digital. E três mais questões sobre as vossas atividades. Primeiro, como profissionalizar as forças de segurança em África. Eu colocaria isso desta forma. Há muitas forças não profissionais no continente, são corruptas, e a profissionalização das forças de segurança do continente ainda são uma questão muito importante. Em segundo lugar, as organizações internacionais do continente não estão bem estruturadas para ultrapassar esses desafios. A razão disso é porque não têm desafios, não têm propostas ou respostas. Às vezes é preciso ameaçar as pessoas para as intimidar, mas também precisa de incentivos. Isso é ilustrado com aquela ideia da cenoura e do chicote. Mostra-se uma cenoura, mas depois também tem-se o chicote. É muito difícil pensar na coerção e ver qual é o poder econômico que vai jogar com essas cenouras e chicotes. E, finalmente, temos que lidar com todos esses desafios em um período em que há uma competição, concorrência entre as grandes potências. Não é mesmo a Guerra Fria, mas estamos... Sabe-se que uma era mais intensiva de concorrência entre os americanos e os chineses e como os governos africanos vão gerir a situação vai ser muito importante. Finalmente, pediram que eu considerasse as respostas por parte dos países e as entidades africanas. O primeiro ponto em termos das respostas africanas é que a União Africana está luta. O que eu quero dizer com isso é que há um problema no momento. Há cada vez mais influência ou ênfase por parte dos Estados ao longo das últimas décadas em cada uma das sub-regiões. Nenhuma tem hegemonia sobre o outro, mas os Estados mais poderosos têm ido a unir os dois mil africanos, mas em todos os Estados indígenas. A segunda resultado, em termos de avaliação, em termos de avaliação, em termos de avaliação, em termos de avaliação, o econômico do não muda facilmente. Os aeroportos de comércio têm sido controlados já há séculos. Nenhuma entidade de paz, organização internacional, vai transformar de forma fundamental esses aspectos. Isso muito nos limita. Se eu for ver essas forças africanas, não há como evitar a culpar certos indivíduos. Se aquilo que nós falamos antes é competição, concorrência, elite, entre as elites que estão a provocar muitas guerras, o que estamos a dizer é que as guerras acontecem porque líderes resolvem lutar, que vão lutar. O desafio REX é a União Africana enfrentar-se em termos de incentivos para partirem para a direção da paz. Isso vai ser um grande desafio para todos nós. Agora, algumas das lições aprendidas. Vou falar um pouco sobre as lições. Eu vou parar. Quanto às lições para as forças de segurança, eu acho que há três grandes lições. O primeiro é que não acredito que é muito útil imaginar um setor de segurança em África como arenas de segurança. O que eu quero dizer com arenas de segurança? É como uma arena de gladiadores. A segurança, ideias políticas, ideologias, princípios políticos, isso não é um contexto neutro, burocrático. São arenas. É como uma arena onde concorrem essas ideias. Segundo, precisamos buscar serviços, serviços de segurança nacional. Precisamos servir o nosso povo, não presidentes ou autoridades. Temos que seguir princípios constitucionais. e não regimes, indivíduos. Posso continuar a falar sobre isso, mas estamos a ter debates sobre isso aqui na América. Nos últimos cinco, seis anos, não é fácil isso. Não podemos escapar desses temas. Precisamos profissionalizar os nossos serviços de segurança, que estão dispostos a servir o povo e não a um presidente ou um líder. Por final, imaginar o continente como um todo, os serviços de segurança precisam ser acessíveis. para os governos. Não se pode criar uma força de segurança sustentável com financiamento de fora somente. Sim, precisamos de alguma assistência, algum apoio de fora, mas a não ser que seja sustentável internamente, bancados pelo próprio país. Estamos a sonhar... Então, com o domínio do Talibão, nós podemos, por aí, verificar o perigo de um serviço de segurança que depende demais no apoio de fora. Bem, desculpa ter deprimido vocês, mas eu não tenho uma resposta clara para tudo. Boa sorte. Eu acho que até aqui, Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte Abertura